No dia do marinheiro, celebrado na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que é preciso ampliar o apoio aos militares. Herói da pátria e patrono da marinha, o marquês de Itamandaré, dá nome à medalha que foi concedida nesta sexta-feira, no dia do marinheiro. Mais de 200 pessoas foram homenageadas, entre militares, parlamentares e representantes de entidades civis. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento. Em todos os momentos que a história assim se fez presente, assim desejou, os militares cumpriram com o seu papel. Responsável pela segurança e monitoramento dos nossos mares e rios, a marinha celebra no dia 13 de dezembro uma trajetória de vitórias desde a independência do país, passando pela Guerra do Paraguai até os dias atuais. Segundo o comandante da marinha, hoje os desafios são diferentes. Com a atenção voltada para o futuro e consoante à Estratégia Nacional de Defesa, nossa instituição mantém firmes seus principais programas estratégicos. O programa nuclear da marinha, o programa de desenvolvimento de submarinos, que contempla o lançamento de um submarino por ano até 2022, e que prevê o lançamento do submarino com propulsão nuclear em 2030. A Força Naval tem participado de eventos recentes do dia a dia do brasileiro. Operação Verde Brasil, de combate ao fogo na Amazônia, limpeza das praias atingidas por manchas de óleo, auxílio às buscas pelo avião chileno. E o presidente destacou que é preciso ampliar o apoio aos militares para que possam melhor servir à nação. Cada vez mais dar meios para que vocês realmente possam fornecer a segurança devida para o progresso da nossa nação.